Boa tarde, boa tarde meus amigos aí que me seguem nesse canal, nesse humilde e majestoso canal quero falar para todos vocês aonde que eu se encontro, fazendo esse pequeno vídeo eu se encontro aqui no centro histórico aqui da cidade de Murici Alagoas hoje é dia 30 do mês 6 né estou aqui às 3 e 15 da tarde estou aí visualizando mais um centro cultural né, centro cultural aqui de Murici Alagoas cruzeiro municipal aqui de Murici Alagoas, está certo? estou aqui na companhia da minha filha Yasmin Vitória, do meu filho William Gabriel e de outras pessoas que fazem parte aqui que está visitando esse local histórico, está certo? e mais uma vez quero agradecer a todos pelo carinho e audiência e vou trazer para vocês agora na sequência aí com certeza visão aí, uma visão ampla de toda a cidade Murici Alagoas, está certo? para quem conhece já sabe de onde eu estou fazendo essa gravação e para quem não conhece né, vai ficar sabendo agora na íntegra, está certo? ali é o começo ali, vindo de Maceió para Murici para Murici, é o começo do, é o primeiro conjunto né Olavos Calheiro 1 e 2 Olavos Calheiro 1 que é esse que está na frente da minha câmera puxando mais para a esquerda é Olavos Calheiro 2 e aqui por diante todo o restante da cidade de Murici Alagoas, está certo pessoal? o campo municipal José Gomes da Costa que fica aqui na frente da minha câmera onde vocês estão podendo visualizar aquele muro um lembrete né informando aí que a grande equipe do Murici Futebol Clube o verdão da Zona da Mata que é o tão conhecido né foi campeão no ano de 2010 campeão do campeonato alagoano de futebol e ali é onde ele faz os treinamentos faz os confrontos neste estádio de futebol que é José Gomes da Costa em Murici Alagoas, está certo? um piscinão aqui ali nas margens aqui a beira ao lado das casas isso aqui pessoal para vocês terem uma noção é a cidade né cidade que eu moro né nasci aqui nessa cidade até hoje convivo nessa cidade não tenho que falar de ruim só falar de coisas boas e agradeço a toda a população por me considerar, me respeitar da mesma forma pago com a mesma moeda respeito e carinho com todos e sempre é importante né mostrar vídeos novos da minha terra natal da cidade minha aqui da minha cidade de origem tá certo? Murici Alagoas cidade que é praticamente rodeada da natureza verde né muito verde por sinal nessa época também já ajuda muito que é a época chuvosa e dá um cenário mais bonito mais avistoso né isso aqui é o panorama viu para vocês que estão chegando agora nessa plataforma do Youtube aqui é o Rio Mundau que passa as margens da beira da cidade aqui aqui todo o movimento lá na frente é uma usina hidrelétrica aí da Equatorial faz parte aí e aí todo o restante da cidade um panorama de cima mais para você ter uma noção do que estou falando começo da cidade a principal ali a parte baixa ali a principal que faz parte ali pegando o retorno ali para o conjunto Alava 1 e 2 e do lado do outro lado da BS 104 fica outro conjunto né que é o Pedro Tenor Raposo né outro conjunto também por sinal bem avistoso com a população hospitaleira né e a gente só agradece a população agradece todo telespectador por isso tá certo aqui ó Centro Histórico de Murici Alagoas Cruzeiro Municipal de Murici tá certo